Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui é um vídeo resposta galera, referente ao problema resolvido, aos alertas aí que foram feitos, né, pra mostrar pra vocês, referente a questões dos widegets, tanto da Twitch, quanto das live streams, ou seja, as notificações em si, tá? Como é que eu posso mostrar pra vocês essa questão? O pessoal veio, viu o vídeo e estão comentando sempre, ou quase sempre, aqui nesse vídeo que eu fiz lá por 2019, falando várias coisas, ó, realmente esses bugs desanimam, eu ainda estou com erro, o vídeo é o único que eu encontrei, mas eu estou com esse bug e não resolve, ou o rapaz fala que é uma teoria, então vamos lá, já foi dito e explicado no próprio, no próprio fórum do OBS Studio e no próprio fórum da Streamlabs, tá? Que é uma falha da própria conexão com o servidor da Streamlabs, tá? Então o que que acontece? É, pra você resolver essa caixa de alerta, essa notificação que não abre, quando alguém de verdade se inscreve no seu canal, Eu já tinha explicado que você pode ter que fechar, eu não vou fechar nesse vídeo aqui, né, porque senão vai fechar, você fecha teu OBS Studio ou você fecha teu Streamlabs Studio ou teu Streamlabs Elementes, tá? E também loga, né, no seu, no seu, no seu, é, elementos aqui, ou no seu Twitch Alerts, ou seja lá qual é o método que você usa o seu WideGets, o seu AlertBox, o seu site que emite os seus alertas, tá? Por que que eu falo isso? Porque você pode precisar realmente refazer, aqui eu não vou refazer, tá? Existe um jeito de você refazer a URL da sua notificação, tá? Existe um jeito de você refazer essa URL aqui, né, que ela pode tá bugada, isso é um fato, isso já foi dito, agora aqui de cabeça eu não vou lembrar como é que faz essa, essa URL aqui, Mas, se não me falha a memória, aqui ó, Revoque Excesso, blá blá blá, API Token, deixa eu ver se é aqui, ó, eu acho que, é, pode ser que seja aqui, ó Eu não vou mexer, mas enfim, ó, tem aqui até, ó, WideGetsSettings, Reset, né, reset, pra você resetar as configurações, né, se você tiver tendo algum problema Assim, eu não vou mexer, mas vocês podem fuçar e procurar no Google que existe uma maneira de vocês pegarem a alert box de vocês e fazerem essa configuração Outra coisa também que já foi falado é que existe uma maneira de você, ó, que seria, digamos aqui, verificar se os alertas de vocês estão, é, enabled aqui pra alert barriers Se aqui tá ativado, né, se você vem aqui, por exemplo, de forma geral, ó, então aqui, assim, existe, você deixar, às vezes, tá aqui, ó, limitado Você tem que deixar aqui em disable, tá, então existe realmente essas questões também, né, de que o alerta de vocês esteja configurado de maneira incorreta, tá, então existe essa questão, né, que às vezes você habilitou ali do modo geral e de repente você deixou desabilitado, tá, isso aqui na minha geral, aqui, ó, configurações gerais Tem que tá dessa maneira aqui, ó, tá, outra questão, tirando que isso daqui realmente é uma falha Vocês tem que entender que é um bug da Streamlabs, existem outros sites, tá, que é o StreamElements, StreamElements Esse site aqui, pelo menos, pra mim é bem chato de configurar e tal, mas você tem que logar nele Aí depois que você loga nele com o seu canal, aí você vai lá no seu dashboard, vocês vão ter que fuçar, eu não vou ensinar como é que vocês fazem pra mexer no StreamElements Porque assim, se você tem os seus alertas fixados aqui no Streamlabs e eles não funcionam, verifique em outros sites, cara, por exemplo, o próprio StreamElements Aí você vai lá no Google assim, ó, e coloca assim, ó, sites, é, para notificações widegets em live stream, tá, existem outros sites, ó, existe o StreamLabs.com, que é o que eu já tava Existe o Oned3d.tv, existe, ó, aqui é outra coisa que não tem nada a ver É, quer ver, cadê, 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 aqui, cadê, aqui, 10 widegets para deixar a centralização, 10 softwares de transmissão de Twitch, não Então, é, eu sei que eu procurei, tá, alguma coisa aqui, é, widegets alerts, eu acho, alerts Eu sei que eu procurei no Google, tá, para achar alguns sites, aqui ó, só uns de alertas de Twitch, então assim, existem outros sites Aqui, existe uma lista dos 13 melhores, só que isso daqui é só para Twitch, tem uns que não funcionam Para YouTube Que seriam todos esses sites que eu falei, ó, o Oned.tv, o DarkMaterStream, todos esses, aí vocês vão ter que se virar Eu não dou suporte, entendeu, todo mundo fala, ah, não funcionou, você falou que arrumou aí, mas não funcionou Entendeu, aí eu falo, só funciona na hora de testar, aí assim, alguns desses são de graça, alguns são pagos Mas se você quer colocar os seus, personalizar e tudo mais, aqui ó, gratuitos, gratuitos Aqui eles não oferecem muito sobreposto, vão modelos gratuitos, ou seja, aí vocês já vão ver aqui, ó O Oned.tv é só para Twitch, ó, Twitch alerts, Twitch alerts, Twitch alerts, ou seja, vocês vão ter que se virar Eu só estou dando dicas que vocês podem sair da StreamLab, das notificações da StreamLab que realmente está bugado Entendeu, está com problema Outra coisa que eu já recomendei a vocês que às vezes não funciona, é que vocês podem ter setado nas configurações de rede de vocês aí Deixa eu lembrar como é que eu acesso aqui a minha central de rede de compartilhamento Porque o meu está no Windows 10, mas você pode estar usando o Windows 7, Windows 8 Então assim, vocês tem que ir lá nas opções de rede de vocês e verificar se vocês não colocaram DNS Tá? Porque às vezes está um DNS aqui, ó, automático Ou você setou, aqui eu setei o do Google e voltou a funcionar Milagrosamente voltou a funcionar Porque é outro problema que ocorre para essas alertas Além do servidor que envia o alerta para o seu... Vou fazer até um teste aqui, ó, vou testar um script aqui Ó, apareceu Ah, mas Gudu, o teste funciona O que não funciona é quando é uma pessoa de verdade Ontem, galera, eu só abri o meu OBS Studio Porque tem gente que usa o OBS da Streamlabs, tá? Existe aqui o Streamlabs OBS Outros utilizam o Twitch OBS As pessoas utilizam o XSplit Então assim, depende da ferramenta que você usa para gravar Eu estou fazendo apenas do OBS Studio E eu utilizo o Streamlabs e faz alguns anos Eu levei 3 anos para aprender a mexer nesse programa Então eu não dou suporte Eu só explico que vocês tem que testar e fuçar para vocês Talvez achar outro site, né? Mas enfim, então o que que acontece? Outra coisa, eu voltei a usar o DNS aqui, ó, do Google E tem funcionado Então, às vezes pode ser a sua conexão com a internet A sua operadora que bloqueia o caminho E não chega a tempo Porque a pessoa se inscreve Ela manda a conexão Ela manda aqui o alerta para o Streamlabs E o Streamlabs replica instantaneamente Para o que está rolando aqui para você, entendeu? Então você vem aqui e coloca aqui Aqui, ó, o meu do elementos, ó Eu tenho a minha chave do overlay do elementos aqui, tá vendo? Porque eu quis fazer teste Mas esse daqui, ó, é o meu da Streamlabs, ó É o alert box aqui da Streamlabs Onde eu coloco ele aqui E ele funciona, né? Que agora o OBS tem aqui um adicionar Você coloca assim como navegador Aí você coloca aqui a URL, né? Coloca ali e tal Aqui eu não vou criar nenhum, porque eu não preciso Coloca o nomezinho e vai colocar aqui qual que é o URL que está vindo Porque nada mais é Esse alerta aqui O que que ele é? Ele nada mais é do que um link Né? Para quem já entende progressão Ele é só um link na internet Com um código aqui para dar o alerta Quando você gerar o alerta ali Então vamos testar aqui, ó Vamos testar aqui a donation Olha lá, ó Funciona aqui, ó Entendeu? Funciona aqui E vocês vão ver aí que funciona aqui em cima também Né? Então assim Isso é para saber se o link está funcionando Opa! O link está funcionando Então Deixa Deixa a menina também falar Assim, então O meu link Do Do alerta Está funcionando Eu testei aqui pelo launch Eu testei aqui Mas ele não emite o link Para notificação Do meu OBS Studio Ou do meu OBS Streamlabs Ou do meu OBS Twitch Alerts Ou do meu OBS do XSplit Né? Ele não funciona Seja qualquer transmissor que você utilize Ele não envia Então Procure refazer as vezes O seu Wideget URL Descubra aí como refazer Eu não vou ensinar nesse vídeo Né? Mas descubra que provavelmente fica lá nas configurações Configurações Aqui também vocês tem que ver se está linkado aqui Com o seu YouTube Também é bem interessante fazer Essa questão Veja as integrações que tem aqui A API Provavelmente Aqui ó Eu estou conectado há dois anos no chatbot Mas Aqui ó Wideget Settings Resete as configurações de alertbox Resetará seus Widegets Para as configurações padrões Não sei se é Eu não sei se é aqui que reseta O seu O seu URL Entendeu? Eu não sei Então assim Façam por sua conta e risco Porque se eu resetar As configurações da alertbox Eu tenho medo que Todas aquelas configurações que eu fiz Colocando Ali O dinheirinho caindo O som É tudo padrão que eu inventei Eu tenho receio de que isso Né? Mas Pode ser que Aqui é o API Token Acesso Né? Não sei se esse é o mesmo Né? Aqui até diz Deixa eu traduzir aqui Certinho Abaixo está o seu token de acesso Para API O qual é usado Na URL Todo o seu Wideget E também Todos os seus alertas E também algumas ferramentas externas Podem buscar informações Do acesso Certifique de manter isso no privado Se por algum motivo estiver Nas mãos erradas Clique no botão atualizar Para gerar o novo Então é aqui Tokens de API Você gera aqui Então você tem aqui O seu token Que é a URL Dos seus Widegets Então assim Se você clicar em atualizar Provavelmente é esse daqui Então vocês testem aí Fica por sua conta e risco Tá? Então você tem aí O token da sua API Eu não vou ensinar aqui Até porque se eu clicar aqui Deixa eu ver Ah, é esse mesmo finalzinho Tá? Mas enfim É esse mesmo Então o que que acontece Depois que vocês Utilizam outro Que nem aqui Eu tenho meu dashboard Da StreamElements Né? Que é aqui em overlay É bem mais difícil de fazer Mas eu fossei um monte Eu me bati um monte Para aprender a usar Os Widegets Da StreamElements Nossa, eu apanhei muito aqui Porque daí eu não sabia Então vem aqui Eu posso até simular eles É bem engraçado Aqui eu configurei Aí eu venho aqui Vou colocar ele aqui No Elements E vou fazer um teste Vamos simular aqui o escrito Agora ele aparece Tanto aqui E duplicado aqui Tô vendo? Ou seja, no site E aqui no OBS Então o StreamElements Funciona Eu já configurei Apanhei bastante Para configurar Para saber como mexer Na ferramenta Mas beleza Ah, mas aonde que tá A configuração aqui Para saber Né? Qual que é O link dele Cara Eu fossei Eu apanhei Para descobrir onde estava Aqui Porque eu não lembrava Aqui ó Copiar a URL do Overlay Eu já copiei E daí acho que é só colar aqui Beleza Essa URL é aqui Overlay Blá 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 Aí a gente vem aqui Para saber se é essa mesma É a mesma Vamos só Acho que aqui não dá para copiar Bom, enfim Foda-se Ops Ó N1 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 Beleza É a mesma Overlay Então assim É difícil de você Aprender a mexer Mas estava aqui Então se eu quiser ver Qual que é essa Overlay Jogar O StreamElements Para o meu OBS Studio Ou meu OBS Elements Ou meu StreamLabs OBS É aqui que eu faço Então assim Vocês tem que ir simplesmente Ah, eu quero que minhas notificações funcionem Beleza, cara Eu também quero que as minhas funcionem Mas primeiro Verificar se a tua conexão com a internet Está ok Vim aqui nas propriedades Ver se você não setou o DNS Local Eu setei o do Google E está funcionando Não deu problema nenhum Às vezes você está usando o DNS automático Que é lá da tua operadora Seja da Coppel Da Tim É Da Oi E é por isso que Eles não conseguem Transmitir o teu alerta Aqui do servidor Né Da No meu caso Eu estou usando o da StreamLabs Mas você pode estar usando o da StreamElements Ou você pode estar usando aqui Sei lá É Da NerdOrDie Entendeu Aonde Verifiquem se Não é mais fácil Vocês usarem Alertas De outros Overlays Tá De outro Outros Widegets Eu recomendo Vocês utilizarem Da StreamElements É difícil É chato De entender Essa ferramenta É A StreamLabs É mais fácil Eu apanhei bastante aqui Para conseguir mexer Na StreamElements E descobrir aqui Como criar Overlays Né Porque já vem alguns overlays Pronto aqui Então eu tive que criar Só algumas notificações Você tem que aqui Criar um overlay em branco É todo em inglês Tem acho que português Aqui eu não lembro Aqui ó Português BR Criar um overlay em branco Né Aqui do ladinho Depois que você Entra na StreamElements E a StreamElements Tem funcionado Ok Mas de novo Provavelmente Quando Você tiver algum problema Talvez até o StreamElements Não funcione Então assim Às vezes é bom Deixar tanto o StreamElements E o O O StreamLabs Ativado Que nem eu fiz aqui Eu tenho o Elements Aqui vocês estão vendo Eu tenho o Elements Ops É bom Tá Whatever Mas belezinha Então vamos aqui Vamos fazer assim Eu tenho tanto o Elements Aqui Quanto o Widegets Do StreamLabs Então assim Eu tenho dois aqui Só que eu não uso o Elements Por quê? Porque eu não quero Entendeu? Porque eu não ligo Se não mostrar o alerta De quando uma pessoa se inscreve Paciência É um problema Da ferramenta É um problema Da minha conexão É um problema Com o servidor É um problema Da minha chave Da API Mas ontem Três novos inscritos Aí no canal Deixa eu ver se aqui Se dá pra ver Os inscritos Se inscreveram E eu vi Ativou Porque toda vez Que eu ligo O meu computador Eu desligo O meu OBS Aqui em cima E ligo de volta Umas três Quatro vezes Pra fechar E estabelecer A conexão Né? Aí isso é bem legal Agora Deixa eu ver Onde é que mostra Os novos inscritos Porque tudo mudou Aqui ó Inscritos recentes Vamos ver todos Vamos ver se eu lembro Né? Data da inscrição Aqui Ontem eu vi Esse Esse Robson Gama E esse Davi Aqui Sejam bem vindos Ao canal E esse Se eu não me engano Essa Akira Doom Aqui Então assim Mais ou menos Por dia No meu canal Se inscreve em três pessoas Ontem eu vi duas notificações Porque eu tava offline Mas eu sempre deixo o OBS aberto Daí veio a notificação Da Da Streamlabs E eu falei Nossa legal Só que o que que acontece Como que eu sei Se a minha notificação Veio do StreamElements Ou minha notificação Veio do StreamLabs Bom Quando eu ativo o StreamLabs Ele é muito parecido Vamos lá em editar E vamos jogar aqui Vamos deixar aqui do lado Vocês vão ver na tela Ele vai dar Vamos simular aqui o inscrito Pelo tamanho Às vezes Aqui o inscrito Coitadinho Ele tá maior Ele tá maior E agora vamos simular aqui Um inscrito Cadê? Doações Membro É membro? Eu nunca lembro Cara Vamos ver Membro de teste Não É estrelinha É um membro Assinante Doações Ué cara É inscrito É pra ser inscrito Ah beleza Ó O quadradinho É menor E o nome é maior Então Quando vem A inscrição Pelo StreamLabs O A GIF Ela é menor Do que o texto Então eu sei que vem Pelo StreamLabs E quando vem Pelo StreamElements Ele vem com o texto Do mesmo tamanho Vou tentar fazer os dois Ao mesmo tempo aqui Ó O texto vem Pequeno E é maior Verifica se você não Verifica se você não setou DNS No teu modem Nas configurações Do teu modem Eu nem mexo Só reiniciar o modem Renicia teu computador Uma vez Fecha e abre O OBS Studio 3 ou 3 ou 4 vezes Verifica se você não tem o DNS Aqui fixo Na tua central de rede Compartilhamento Que é as propriedades Aqui né Do teu IPv4 Né Aqui assim Ou se não é O teu IPv6 Aqui também né Como mudar O DNS Local Tem no Google Cara Como você colocar DNS Do automático Para manual Tá lá Eles ensinam No Windows 10 Tudo mais Aqui se eu não me engano Acho que não vai dar certo Se eu colocar DNS Aqui não vai existir Seria propriedades De rede Deixa eu ver Propriedades É Da internet Acho que é Exibir propriedades De rede É Não Não é propriedades De rede Cara Seria central Central de rede E compartilhamento Que você tem que pesquisar Anotei o Windows 10 Tá Daí ele vai jogar Para cá Para a rede E vai estar vazio É Também não deu certo Como que você vai fazer Aí agora É uma boa pergunta É que vai direto Para o menu de controle É que eu geralmente Não veio por aqui Na rede Eu veio pelo Pelo ícone Abrir configurações No Windows 10 Eu faço isso Daí Alterar propriedades Da conexão Não Só que daí Quando eu volto É um bug Isso daqui Alterar opções De adaptador Ah Tá Era só eu descer Aqui Alterar opções De adaptador Simples né Clica com o botão direito Aqui Abrir configurações De rede Desce um pouco Alterar opções De adaptador Aí ele já cai aqui Propriedades Né Dá dois cliques Aqui no No quatro E no seis E verifica se o teu DNS Está Né O do Google Eu coloquei o do Google Tá funcionando normal Então chegou ontem Dois alertas Mas um alerta Eu não tava na frente Do computador Não vi Então é mais ou menos Isso a dica Que eu dou pra vocês Aí Boa sorte Pra ver se os alertas De vocês vão voltar A funcionar Então assim Não fiquem bravos É um bug Verifiquem se vocês Utilizarem Outros sites Né Coloquem aí Outros sites Nos comentários Falar Eu tô usando aqui O stream Elements Que o Google Passou E cara Minhas notificações Agora ativaram Pra sempre Mas deu problema Ah eu fui lá Eu vi Todos esses 12 Aqui Né Que nem vocês estão vendo Aqui Que eu tô com vários Ops Deu algum pau É Eu tô aqui mexendo Com todos os outros sites Eu tô fazendo pelo Orbitron Ou eu tô usando aqui O Raptor Ou tô usando O Ghost Rising É Tô usando aqui Outros sites Que estão funcionando Eu como só faço Live stream Pelo YouTube Pra mim É bom ter Não só Twitch Porque muitos Desses aqui Só tem Alerts Pra Twitch Entendeu Não tem Lives Pro Não tem Os alertas As notificações Pro YouTube Tá Deixa eu ver se aqui tem Acho que não vai ter Aqui ó Gojo for Twitch And YouTube Overlays Então assim É É pra overlays Tá Então vocês podem acessar Eu vou deixar todos os links Aí na descrição do vídeo E vocês se virem E boa sorte Se vocês conseguiram arrumar De alguma maneira Que acertou E funcionou Pra vocês Seja mudando O DNS Seja Escolhendo Outro site De alertas Cara Compartilhe com a galera Porque isso daqui É um problema De O URL de servidor Onde o servidor Tem que transmitir Pro link Que você colocou Aqui ó Entendeu Aqui ó Tem que transmitir Pra essa URL Aqui Tem que transmitir Pra essa URL Aqui Entendeu Então essa é a situação Eu não uso Do elements Eu já desisti De Entre essas Fazer live stream E ficar ali toda hora Aparecendo um escrito novo Escrito novo Escrito novo Escrito novo Então eu só vejo É Pelos O donation Funcionando Mas enfim Né É muito triste Saber que Uma ferramenta Que as vezes A gente precisa E tal Não funciona direito Porém outras coisas Aqui funcionam Meia boca também Porque vocês podem perceber Que eu tenho Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Aqui pra vocês Vocês podem perceber Que eu tenho Um alerta aqui Ó Esse plano de fundo Aqui tá feio Né É Vou ter que deixar Esse plano de fundo Aqui Ai que droga Tá Tá Deixa eu ver Esse plano de fundo Vocês percebem Que aqui É Vocês estão vendo O ícone Da Twitch E do Youtube Então Às vezes Esse negócio aqui Não atualiza Entendeu É bem complicado Do mesmo jeito Que lá em cima Do lado direito Vocês estão vendo Lá que tem A quantidade de escrito De 5.960 Nem aquilo dali Às vezes atualiza E é Um browser source Por incrível que pareça É um É um link Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Cadê Aqui ó Do mesmo jeito É um browser source É um link Que Funciona dessa maneira E pode dar problema Aí no computador De vocês Né Mas deixa eu ver Cadê o computador Aqui ó É um site também Tá vendo É um site que eu peguei Fiz umas configurações Aqui no background Mas do mesmo jeito É um site Que tá em tempo real Que deveria atualizar Então assim Se ele sobe Um numerozinho Ou se não sobe Às vezes pode virar Não funcionar Do mesmo jeito Que eu tenho Esse outro contador Aqui ó Que ele mostra Então tudo Tudo que vem Da internet É isso que eu queria Explicar pra vocês Tudo que vem De um site Que vem de contador Que vem da internet Vai interferir Diretamente Com Gargalo Ou não Tá Do 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 seu Do seu canal Se ele vai Tá aqui Subindo Dessa informação Ou não Ah Eu posso Fazer um teste Aqui E procurar Um canal Que tá ganhando Inscritos Ou não Pode ser Cara Vamos ver Se eu acho Aqui ó Só pra me mostrar Pra vocês Em tempo real Se funciona Ou não A própria Ferramenta Que entre A cestaria Digamos Bugado Do Vamos pegar Aqui o site Aqui ó Você decidiu Nesse canal É Cadê 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 Real timing Tem Tem aqui Um negócio Não Precisa Disso Cadê Só pra Me mostrar Pra vocês Pra finalizar O vídeo Aqui Olha Não tem Real timing Aqui 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 Beleza Vamos ver Se subir Aqui Eu coloco Aqui Mas acho Que não vai Subir Tem que ser Um canal Que esteja Bem Subindo A todo Momento Que tem O contador Aqui De inscritos Deixa eu ver Aqui tá Em tempo real Tá estável Tá estável Ou seja Não tem Ninguém Se inscrevendo Nesse canal Aqui no momento Que droga Ah Já sei Eu não sei Tem um cara Lá Que é o Piu de Piu de Piu Deixa eu ver Se eu acho Esse canal Aqui Aqui Live Sub Vamos ver Se sobe Não Aqui tá andando Tão vendo Aqui tá andando Essa faixinha Ou seja Ninguém se inscreveu Caramba É tão difícil Deixa eu ver É um nome Que eu Tento aí Fazer Vamos ver Vamos ver Se tem alguém Se inscrevendo Agora Bom Enfim Como não tem Aí fica Bem difícil Mas Deixa eu ver Outro Que eu tenho Outro contador Aqui que eu tenho Que seria Esse daqui Não Esse é do Social Blade Esse daqui Do Social Blade Também Ah Mas um É que eu Ah eu modifiquei É o mesmo Youtube Tá É que eu modifiquei O contador Aqui Eu modifiquei O contador Em tempo real Mas tinha outros Contadores Quer ver Contador Inscritos Tempo real Aqui Contador Inscrito Tá É só um exemplo Tá É Tá travado Não tem Aí ó Entraram O nome do canal Beleza Nerdologia Nerdologia Tá carregando Aí Beleza Nerdologia É que assim Aqui tá travado Ou seja É que realmente Não tem Ninguém É Que droga Cara Ai Os números Bom Enfim É que eu queria mostrar Pra você O contador Subindo Em tempo real Só que tinha que ser Um monte de gente Se inscrevendo Mas qualquer live Contador Aqui Podia ter Né É Tá travado Ainda Então assim É porque Ninguém se inscreveu Então Vamos colocar Live Contes Então Que fica Mais fácil Nossa Nossa Senhora Aí Esse Numerozinho Aqui Ele sobe Ou desce É bem Engraçado Daí Como que a pessoa Vai implementar Isso daqui No site Deve ter Algum link Aqui Em algum lugar Ah Que beleza Ó lá Tá Tá mexendo Então assim Mexeu Beleza Aí assim Como mexeu Ué Cliquei em outro lugar Ah Deixa eu desclicar De volta Então O que que acontece Ai Vamos lá Como é que eu pego Agora Aqui Sharing You can share Lá 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 Ah Tá aqui Embaixo Viu Cauts Daí Blá Lá 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 Bom Enfim Galera Aqui Eu não vou saber Como pegar Porque senão O vídeo vai ficar Muito grande Mas Existe uma maneira Deixa eu colocar Aqui em inspecionar Acho que não é Isso daqui Também Não Isso daqui vai mexer Cair mais Aqui o contador Daí blá 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 Porque Quem era pra dar direto O contador É o link É o link Aqui em cima Entendeu Ó Control C Barra Aqui ó Ops Foi certo Tá Vamos ver se ele conecta Aqui E daí Eu através Eu através Desse link Vamos pegar Esse link Control C Aí eu venho Aqui Adiciono Um novo navegador Colo Vou colar assim mesmo Porque depois Eu vou Deletar Aí eu colo Aqui ó Né Só pra mostrar pra vocês Vamos ver se ele vai Ó Daí ele vai mostrar Esse link Aí eu venho Com o alt Aqui E regulo Pra ter Esse número De contador Ou seja Assim que esse número Mudar no site Ó Vai ficar com esse número Aqui no meio da tela Tá Eu vou fechar o site Ou sei lá Vou atualizar de volta Vamos ver 84 Não sei se mudou Pra vocês aí Ó Já mudou pra 916 Então assim ó O contador Tá mudando a todo momento Só que ó No site Tá uma coisa Ó Isso que eu acho bizarro No site Tá uma coisa É o mesmo link Nossa De volta Ó No site Tá uma coisa E aqui ó Daí muda Ou seja Ele tem um delay Porque ele precisa Ter um delay Então assim Ah mas o que que O que que representa Esse delay Vamos fechar tudo aqui O que que representa O delay no meio da tela Do contador aqui Que é o mesmo Descrito Ou seja Ele tem que ter um delay Que ele funciona Sei lá A cada 30 segundos Entendeu Esse contador aqui Ele funciona a cada 10 20 80 90 segundos Né Porque é a taxa De Atualizar o navegador Quando a cena Se torna ativa Beleza Atualiza o queixo Original Se eu clico aqui Também Ele já atualiza Lá Aí já muda Ou seja Ele tem um delay Pra ficar atualizando Esse número Então assim É exatamente assim Que funciona O contador aqui em cima Ele demora Aí ele Bum Vai fazer isso Então Só pra vocês verem Ou seja É um link Se tua conexão Tá boa Ou não Vai funcionar O link Vai funcionar Os alertas E tudo mais Porque ele tá buscando De uma página Da internet Que ele tá atualizando A cada 30 segundos A cada 15 segundos Ah mas não tem como Deixar mais rápido Pra atualizar em tempo real Cara Ter tem Mas aí você vai ter que Mexer com CSS Entendeu Daí é meio que Problemático Né Olha lá Tá funcionando Ah atualizar Quando o navegador Ficar disponível Também dá Mas enfim Né Ó Aí deu Deu zica Olha lá Zerou Ou seja Não dá pra marcar Essa opção Atualizar o navegador Quando acer Ação ativa Daí agora Bugou tudo Que realmente Às vezes acontece Entendeu Então tem que tomar Cuidado com as opções Que vocês escolhem Que vocês configuran Beleza Então tá aí Ficou esse negócio Aqui Vamos deletar Porque eu não quero Ter esse contador Louco aqui Mas é assim que funciona Beleza Então se tiver funcionando O contador Ou se tiver funcionando Outros alertes Ah mas eu mando ali Cara Testa outro site Beleza Então tá aí Resolvido de vez Qualquer dúvida Vocês precisam Entrar em suporte Com a operadora De vocês Entre em suporte Lá com o pessoal Da string elements Entre em contato Com o pessoal Da twitch alertes Com o pessoal Da Era twitch alertes String elements E string labs Esses três Caso contrário O cara não tem o que fazer Entendeu É só Uma coisa bem chata Que não funciona Infelizmente Tá Então acho que é isso O meu elements Aqui Às vezes ele Buga dois Então eu posso até usar Porque eu já deixei Configurado Para o elements Funcionar E o widegets Alertes Mas enfim Espero que vocês Tenham gostado Boa sorte Na live stream De vocês Curtam Compartilhem O vídeo Se vocês conseguiram Arrumar De alguma maneira Isso é muito importante Deixa aqui Nos comentários Fala assim Ah Eu realmente tinha O DNS travado Ah Eu reiniciei Meu mode Ah Era minha conexão Com a internet Ah Eu mudei Para outro site E outro site Também sofre O mesmo problema Aí você vê Que é um problema De recepção Da URL Do site Do servidor Com a sua conexão Com a internet Belezinha Daí não tem o que fazer Infelizmente perdeu Perdeu aquele escrito De aparecer ali Sabe galera Ou vocês podem me falar Ah Eu estou fazendo aqui Pelo Alertas Brasil E cara Sempre funciona Porque o servidor É próximo Em São Paulo Blá 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 Tá bom Então não fiquem com raiva Eu espero que eu tenha Ajudado vocês aí De novo Curta Compartilhe Esqueci a frase Considerem Se inscrever No canal Também Para que outras pessoas Tenham Essa visibilidade Para estar Resolvendo O problema E as pessoas falam Ah é um monte de teoria Não cara É que assim É informática É algo que Se está com problema Na sua conexão Com a internet Se está com problema Com alguma configuração Se você esqueceu Uma letra Daquela URL Não vai dar certo Até limpar o histórico E o cache E o cache De navegação Do seu Windows Ou entrar lá Dentro do Do Stream Elements Que nem O meu Funcionava Toda vez Que eu tinha que Entrar no Stream Elements E com minha conta Do Youtube Para funcionar O meu Alertbox Cara Era bizarro Mas funcionava Porque eu precisava Logar no servidor Para daí o servidor Entender que eu loguei Que eu estou ativo Ainda Para daí funcionar É muito bizarro Cara Não deveria ser assim Mas Para minha alegria Né É assim que funciona Olha lá O Godo Ficiano Nova Inscrita Agora Um superchat Então É isso galera É legal ter Os alertas Deixa a mulher Falei É legal ter os alertas É porque ajuda você A ter uma Né O pessoal ali Tete a tete Conversando e tal Mas as vezes Esses alertas Como vem Da internet Como vem Com base Numa URL Que você colocou Pode ser que as vezes Tenha um delay Um lag Uma latência maior E não funciona E Caras Paciência Eu sinto muito Pela conexão Da internet De vocês Não funcionar E as vezes Até você fechando E abrindo O teu OBS Studio Ou seja O XSplit Ou qualquer ferramenta Que você utilize Para transmitir Sua live Até Esses alertas Aqui Não funcionam É muito bugada Porque precisa de um tempo Para conectar também É bem estranho Mas Gente Essa é a verdade Então coloque nos comentários Como que você conseguiu Arrumar Para as outras pessoas Seguirem o mesmo caminho Eu digo Principal problema Conexão Com a internet Seria Sua conexão Com a internet Segundo Conexão Com o próprio servidor Que dá na mesma Configuração De DNS Configuração Do seu link Dos widegets E terceiro Culpa Da onde Está vindo Que nem Eu uso O principal Do Streamlabs Aí você pode usar O do StreamElements Então assim Eu forço e reforço Utiliza outro site De alertas Entendeu Utiliza outro site De alertas Que é melhor Para vocês Não tenha medo De usar outro Beleza E vão testando Falar O meu aqui Pessoal Nunca deu problema Com o tal Coloque nos comentários Isso é muito importante Para ajudar outras pessoas Você falar assim Numera assim Um Ah eu fiz isso Dois Eu fiz isso Três A partir do momento Que eu troquei De servidor Meus alertas Minhas notificações Funcionaram Mas a partir do momento Que eu troquei também O link Daí funcionou também Só que eu precisei Trocar no OBS Todos os meus links Sim Quando você troca o link Você precisa vir aqui Nesse link aqui Da URL E trocar De um por um Das suas fontes Aqui Estão vendo Eu precisei trocar Daqui Precisei trocar Daqui Precisei trocar Daqui E assim Suscetivamente No entanto Que é muito engraçado Quando funciona O chat E esse banner Que está aparecendo Ali do inscreva-se Esse banner Vem direto Daqui Que agora Eles tem uma ferramenta Aqui para banner Quer ver White gets Chat Lista de eventos Cadê banner Daqui Banner 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 Aqui Sponsor banner É bem legal Cara Aqui Ou seja Se o banner Meu está funcionando Eu tenho conexão Com a internet Então por que Ainda meu alerta Não funciona Porque é o mesmo Negócio aqui Entendeu É o mesmo Sabe É o mesmo link Que só muda Sponsor banner É o mesmo link É a mesma chave Beleza Até o Donation Funciona Então por que Que só o alerta Não funciona Sabe Por que Que só Esse delay Não dá certo Então é por isso Que eu continuo Utilizando O Streamlabs Funcionando ou não Porque O contador De Viewers Aqui Que eu falei Para vocês Eu deixei Tanto da Twitch Como do Youtube E isso daqui Às vezes Strava E não funciona E eu fico assim Cara Por que Que não funciona Daí eu tenho que tirar E colocar ele Aqui de novo Sabe Eu venho aqui No Quer ver Contador de inscritos Não Até o contador de inscritos Às vezes eu tenho que fazer Isso daqui Tiro e coloco Sumiu lá em cima Daí ele renova Mas cadê Aqui Eu venho aqui Tiro e coloco Para ver se alguém Está na live Aí eu tiro Porque ele dá Um refresh Nisso daqui Então às vezes É até bom Você vir aqui O meu alert Só tiro E coloco ele Para ele dar Uma renovada Entendeu É bug É bug Mas fazer o que É paciência Porque durante a live stream Você já está usando Sua banda larga Então às vezes Ele dá aquele delay De mandou E você não conseguiu Receber por algum motivo Se perdeu aquele pacote De notificação Entendeu É o mais justo É que O pacote de notificação Do seu alerta Se perdeu No meio do caminho Sabe Eu Várias vezes De eu fazer isso daqui De tirar E colocar aqui Aqui a mesma coisa Precisa dizer que Sobe lá Estão vendo aí Na tela Ali É esse carinha aqui Ele some Aparece E daí ele atualiza E daí vai lá Eu entro na minha live E daí na minha live Aqui Cadê minha live Daí minha live Claro Agora eu não estou em live Mas daí Aqui mostra assim Que tem tipo Três pessoas online Aqui na minha live Assistindo Aqui assim Em algum lugar Eu não lembro Porque eu não estou em live Agora né E daí o mais legal É que simplesmente Deixa eu recarregar aqui Ah mano Fudeu Ai Tomara que tenha dado certo Eu copiei esse texto Aqui Olha lá Não deu certo E daí o que que acontece Toda essa relação Então daí aqui Aparece assim Ah Aqui tem tipo Sete pessoas online Mas daí eu vou olhar Aqui no wide game Não tem sete pessoas Está mostrando três Daí eu tenho que vir aqui Tirar E colocar de novo E daí ele funciona E atualiza Ou seja É um bug cara De conexão É simples assim Beleza Então é isso galera Se inscreve no canal Dê um like Comentem E espero que vocês entendam Que realmente Não existe uma solução Exata para isso Conexão com a internet Tem uma conexão estável E vamos rezar Para aquele pacote Enviado de inscritos Não se perda Não haja uma perda Desse pacote Bem na hora que mandou O alerta Para você Que uma pessoa Se inscreveu no seu canal Porque isso É um Problemão Beleza E vocês viram que O alerta ali Do contador Funciona a cada 30 segundos Vai que O adget alert Também funciona A cada 30 segundos É normal Daí o pacote É enviado para você Mas se perde no meio do caminho É um pacote de dados É a rede Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Boa sorte para vocês E os seus Alerts E Fui